Fala galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fibra pra vocês. Galera, Diogo Salles, o nosso inscrito aí, tá perguntando se é melhor deixar o canário junto ou separado pra fêmea aprontar. Galera, é uma questão bem legal, uma pergunta bem legal, por isso que eu resolvi fazer um vídeo pra vocês. Por que, galera? Tem fêmeas que é mais fácil aprontar junto e tem fêmeas que é mais fácil aprontar separado. O que eu tenho passado pro pessoal da consultoria? O pessoal tem feito manejo de casal, fêmea é gelada demais, não apronta de jeito nenhum. E aí o que a gente faz? A gente faz um manejo de casal, que é onde o canário vê e não vê a fêmea. Então, onde a fêmea sente falta do canário, o canário sente falta da fêmea. E aí, nesse meio tempo, ela apronta, né? E quando a fêmea não apronta, o que a gente faz? A gente forma o casal. Quando forma o casal, a gente testa o casal pra ver se eles ficam juntos. Porque tem casal que a gente faz o manejo, e eles são um pouco mais relutantes pra ficar juntos. São muito brabos, né? Dependendo aí a subespécie do teu canário. Tô abrindo aqui a portinha que eu vou abrir aqui pro canário entrar pra galar essa fêmea, tá? Então, tem canários que são mais... tem canários que são mais relutantes, né? Então, o que é que acontece? A gente forma o casal. Depois que formou o casal, a gente deixa ele junto, em média, uma semana ou duas. E aí, o canário acaba formando o casal com a fêmea. Aí a gente separa, deixa uns quatro, cinco dias, uma semana separado. E aí começa o manejo de volta. Então, pra mim, hoje, o que mais funciona é o canário separado. Até por conta da subespécie do canário, né? Porque eles gostam muito de brigar, são muito brigando. Mas o nacional... Cara, o nacional, o melhor manejo é junto, né? O nacional, ele... É... Ele é muito tranquilo pra ficar junto. Mas, mesmo assim, tem que observar que tem fêmeas aí que são terríveis, né? Que matam o canário também. Então, mano, o melhor manejo é deixar separado. Por quê? Quando tu deixa separado, tu cria uma expectativa pra fêmea no macho e o macho sente falta da fêmea e a fêmea acaba pedindo gala aí por ela não tá mais com o macho. Tipo, o canário saiu. Até eu falei no outro vídeo. O canário sai e quando o canário volta, a fêmea vai lá e pede gala. É mais ou menos o que acontece. Tá? Então, aí a fêmea não pediu gala. Deu só uma desasadinha. Tá olhando a gaiola do canário, acabou a palha. Acho que é bem por causa disso. Ela vai ir pro fundo querer rasgar o papelzinho da gaiola dele. Então, mano, respondendo a tua pergunta, é melhor deixar eles separados, tá? Separados. Tem um manejo aí no canal que se chama Como Formar um Casal de Canário da Terra. E aí esse manejo vai te mostrar vídeo por vídeo a dica, né? O passo a passo ao qual você vai ter que ir indo, manejando a fêmea e manejando o macho. Tá? Passo a passo até formar o casal. Tá? Então, tem manejos aí que eu já fiz de formar o casal que no terceiro vídeo a fêmea já tá pedindo gala. Tá? Então, funciona muito quando a fêmea já tá bem folgosa. Quando a fêmea tá folgosa, ela mostra, ela começa a voar pra um lado, pro outro, pro outro, pro outro, e pega a palha no bico. Às vezes ela nem tá entrando no ninho, mas ela fica dessa forma, tá? Demonstrando que ela tá que ela tá folgosa. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar o casal um pouco junto aqui. A fêmea vai explorar um pouco a gaiola dele. Mas ela já pediu gala pra ele, tá? Ele já galou ela hoje. Foi hoje da manhãzinha, né? Tá estranho que ela não pediu gala agora. Pode ser que seja só, não seja postura. Pode ser que seja somente a fêmea esteja folgosa e querendo que só a gala naquela hora, tá? Mas ela tava com palha no bico antes de eu abrir de começar o vídeo, né? O canário tava vendo essa fêmea aqui, ó. Aí eu tampei ali. Ela se assustou um pouco. O canário também. E eu logo já comecei o vídeo. Mas aí... tá tranquilo. É isso. Tá? Vou botar uma palhinha pra nós ver se eles vão puxar. Pera aí. Pronto aí, galera. Acabei de colocar a palha aí, ó. Nas duas gaiolas, né? Ó, o canário já começou a puxar. E a fêmea também. Então é isso. Aí eles começam a ter essa... Começam aí a entrar no ninho, sair do ninho. Acaba com que a fêmea também acaba pedindo gala. Então eu vou dar um pause aqui. Vamos ver se ela vai querer pedir gala pra ele. Se não, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, né? E respondendo a pergunta do nosso maninho ali, cara, é separado. É a melhor forma, né? E só seguir o manejo aí... É... Todo dia, né? Dia a dia. Que é... Formando um casal, tá? Ó, o canário já tá doidão já pra galar a fêmea. Quando ele já fica batendo ordem desse jeito, ó. Indo em direção à fêmea. Ele tá mostrando o que quer galar a fêmea. E ela tá ali puxando palha. Ele vai querer puxar tudo num bico. Ó, soltou. Acontece muito, tá? O pessoal pergunta muito, Fernando. Minha fêmea pega a palha, puxa tudo. E joga no fundo. Galera, é normal. Junta e coloca de novo, né? Coloca a palhinha um pouquinho mais presa. Ó, ele tá palhando o bico. Deixa um pouquinho mais presa e... Dificulta um pouco ela arrancar. Aí o material. Isso também acaba instigando. A fêmea a criar, tá? Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo. O vídeo ficar muito grande. Tenho soltado alguns vídeos curtos aí. Mediante o grupo. O nosso grupo Gladiadores de Fibra. A gente tem dois. E postando aí o vídeo da galera mesmo. Postando o vídeo dos amigos. Que no mínimo é o que eu posso fazer aí. Pra estar contribuindo com o pessoal participando do grupo. Participando aqui do canal. Comentando. Deixando o like. Então é o mínimo que eu posso fazer pra... Tá aí contribuindo. Deixar o vídeo do teu canário aí. No nosso canal registrado aí. Pra ti nunca mais perder o seu vídeo. Ele vai estar sempre disponível. No canal pra ti. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu. Falou. E fui. Fui.